E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay de mais um patch para o Playstation 2. Desta vez é um forte candidato ao Top 5 deste ano, trata-se do Pro Evolution Soccer 2017, o PES Brazucas 2017, que foi lançado e licenciado agora no dia 2 de novembro e traz aí as principais transferências do mercado da bola. Vale destacar ainda que esse patch traz uma câmera nova, bem o estilo PS3 ou Xbox e tal, ficou bem legal, vocês vão ver aí na gameplay. Aliás, serão dois primeiros tempos e um com cada câmera diferente, falarei um pouco mais sobre isso ao longo da gameplay, certo? Outro detalhe é que não sou eu quem faz o upload, então se você tem interesse pelo patch, vá lá no blog do canal e baixe o quanto antes, porque eu não sei até quando ficará online. Agora sim, vamos lá, partiu o gameplay! E começando aí pelas seleções, a maioria delas está atualizada e também licenciada. Tudo novinho, kit novo, tudo legal, tudo bem bonito mesmo. O patch contém também aí o campeonato inglês. Olha aí o Brasileirão da Série A 2016, atualizado e também licenciado. A Série A italiana também marcando presença aqui no patch. E essa liga aí traz o campeonato holandês. A liga espanhola marcando presença, essa não falta nunca. E a outra Liga A traz um punhado de clubes europeus aí, né? Como da França, Alemanha, Portugal, enfim, são vários clubes. Já essa aba aí traz oito clubes do Campeonato Brasileiro da Série B. E por fim nós temos duas equipes especiais aí na seleção da Adidas e da Nike. Bom, deixa eu ver, neste primeiro tempo aqui, vou fazer um amistoso jogando com o Corinthians contra o Flamengo. Aí você já vê em todas as escalações, uniformes e tal. Aliás, olha os uniformes aí. E é claro que fica a critério dos manjadores. O padrão é o mesmo, cinco minutos. São 20 bolas à disposição. Tem da Adidas, da Nike, tem algumas da UEFA também. Bem legal, né? São várias bolas à disposição aí. Mas é claro que bora lá jogar com qualquer uma, isso pouco importa. Já os estádios, são 17 opções aí, né? Estádios brasileiros e também europeus. Bora lá jogar no estádio do Corinthians, já que eu selecionei o time. Olha aí as escalações, já tem até o Jô no ataque do Corinthians, hein? Realmente tá bem atualizado. Mas é claro que como eu não sou manjador aí e não torço para nenhuma das duas equipes, fica a critério dos torcedores também. A hora que você tem a partir de agora, contamos mais uma vez. Falamos ao vivo Ted Carmona, Gil Rocha, Edwin Júnior, Mademauar Essa é a transmissão especial do Sport TV A transmissão que é a cara do Sport TV com aquele longo atecimento, todo o clima, todas as informações da decisão Vamos às escalações Aí o torcedor, trazendo o seu escudo, trazendo o seu apoio, trazendo o seu grito Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero amar Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta com merenda ao sonar Que é isso que você quer fazer, que é isso que você quer fazer Começam as emoções do primeiro tempo São os primeiros movimentos do primeiro tempo Foi desarmado Bom rapaziada, eu acho que o primeiro detalhe aí que vocês podem ver bem Já é em relação à câmera do jogo, né Tá bem mais distante aí, essa daí não é a versão padrão, tá A opção de normal, digamos assim, ela é um pouco mais próxima Essa opção aí chama panorâmica E eu selecionei só pra dar uma ideia pra vocês aí, tá bem legal, né Tem gente que não gosta, tem gente que gosta Eu acho até bem bacana, porque dá pra você ter uma visão maior do campo Dá pra elaborar mais jogadas e tal Se bem que eu jogando no teclado aqui, podia estar o campo inteiro que ia ser ruim do mesmo jeito Mas enfim, se você também não gostar, não tem problema, é só você apertar o pause e escolher a câmera que mais te agrade Isso aí é claro, vai de cada um, não tem jeito Outro detalhe que vocês sabem muito bem, pelo menos quem acompanha o canal já sabe até de cor É que eu estou jogando pelo emulador e o meu PC não aguenta gravar e jogar ao mesmo tempo Então por isso dá uma lentidão, algumas lags e tal Infelizmente é o máximo que eu posso fazer, pelo menos por enquanto Até quem sabe um dia eu fazer um upgrade no meu PC e aí melhorar as coisas Mas por enquanto é o que dá pra fazer, é o que tem pra hoje Outro recado é que aí na descrição do vídeo vocês encontram o link de um tutorial Ensinando passo a passo a configurar esse emulador Ele é bem fácil de entender, bem simples de configurar Mas pra você ter um desempenho satisfatório é necessário ter um bom PC Especialmente aí um processador dual core e uma placa de vídeo razoável Caso contrário não tem milagre, hein PC da Xuxa, PC do Milão, não vai ter jeito mesmo Já em relação a trilha sonora do game tem bastante música nacional, internacional Tem algumas músicas eletrônicas também Eu até ouvi algumas músicas de consoles antigos, pois é De jogos clássicos que apareceram aqui também Eu achei uma mescla muito legal, bem legal mesmo Mas é claro que se você não gostar, não tem problema Vá nas opções do game, desabilite as músicas e pronto, problema resolvido Tudo bem, tenta uma pressão Pode até arriscar Bom rapaziada, tá chegando aqui o finalzinho do primeiro tempo Agora eu quero ver se eu escolho duas seleções E obviamente a seleção brasileira vai ser uma delas Pra vocês terem uma ideia também Eu achei muito legal esse patch, especialmente aí os clubes brasileiros E é claro que os europeus também estão atualizados, licenciados Enfim, podem ficar tranquilos que tá tudo muito legal Agora sim, então vamos lá, partiu para a segunda parte deste gameplay Pronto rapaziada, agora sim, escolhi jogar aí contra a Argentina Já que nós vamos ter um jogo importante aí nas eliminatórias As escalações estão aí e aparentemente tá tudo ok, né Só um pequeno bugzinho ali nos números da Argentina Mas isso aí faz parte também Bom, bora lá Bom, bora lá Bom, bora lá A arbitragem se movimentando Já Lúcio Marcelo Freitas Ele Carlos Oliveira E Sidmar Moira Lé de Carmona Gil Rocha Elde Júnior Nádia Mauá Essa é a transmissão especial do Sport TV Transmissão que tem a cara do Sport TV Com aquele longo aquecimento Todo o clima Todas as informações da decisão Vamos confirmar as escalações Vai o torcedor Trazendo o seu escudo Trazendo o seu apoio Trazendo o seu grito A virtude! A vitrage systems A vitrage Jornal A CIDADE NO BRASIL 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 O primeiro futebol clube, o melhor time é o seu. A estratégia mostra, a estratégia dos dois treinadores se reflete no número, sem dúvida nenhuma era isso que a gente esperava. Bom rapaziada então é isso, vou ficando por aqui, quem sabe a seleção brasileira se empolga, assiste aí o vídeo e dá um chocolate na Argentina também, seria sensacional, sonho meu né, tô brincando aí galera, vou ficando por aqui, quem sabe aí eu ganho um like e ainda uma inscrição de vocês, todas as informações necessárias estão aí na descrição do vídeo e quem ainda não conhece o canal, por favor, leia as perguntas frequentes que também estão aí na descrição do vídeo, certo? Agora sim eu fico por aqui, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Bom primeiro tempo, também fez um bom primeiro tempo, está na frente. Obrigado. 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 Obrigado.